Amilcar Nogueira foi um fadista português, ele gravou diversos discos e esteve mais de três meses na Bélgica, onde gravou, fez emissões de fado numa estação de rádio, a Rádio Pen Penel. Vamos aqui ouvir uma gravação, Os Dois Velhinhos. Amilcar Nogueira Ainda sinto na boca esse calor, Do beijo que prendeu as nossas vidas. Recordo que em José eu tinha então, Vinte anos de ilusões e fantasias, O meu beijo acordou-me o coração, Ter recebido o amor e as alegrias. Uma lágrima ardente e silenciosa, Deslizou pelas fases do velhinho, Indo cair vermelha e luminosa, Nas brasas da lareira em tornozinho, Indo cair vermelha e luminosa, Nas brasas da lareira em tornozinho. Depois dos olhos postos no passado, Chegaram-se um ao outro com ardor, E num beijo saudoso e prolongado, Que selaram novamente o teu amor. E num beijo saudoso e prolongado, Que selaram novamente o teu amor. Alberto Ribeiro foi um cantor e ator português muito popular, Sobretudo na década de 40 e inícios dos anos 50, no século XX. Orium, de uma família de artistas, Tinha um irmão e uma irmã que também cantavam, Mas que não foram muito conhecidos. Ficou famoso pela sua voz tensa, A sua facilidade em utilizar os agudos, E pelo seu timbre quente. Vamos aqui ouvi-lo em Marco de Correio, Um tema de 1947. Minha rua é sossegada, Tem à beira do passeio, A coisa mais engraçada, Que é o Marco do Correio. Marco do Correio, De Portinho ao Centro, Não sabes, eu creio, O que tens lá dentro, Quantas raivas e desejos, Mil respostas e perguntas, Quantas saudades e beijos, E quantas lágrimas juntas. Marco do Correio, Deixa-me espreitar, Deixa que eu não leio, Nem vou divulgar, Vá lá, não fiques zangado, Deixa-me ver, por favor, A carta que tens ao lado, A carta do meu amor. Quantas raivas e desejos, Mil respostas e perguntas, Quantas raivas e desejos, E quantas lágrimas juntas. Marco do Correio, Deixa-me espreitar, Deixa-me espreitar, Deixa que eu não leio, Nem vou divulgar, Para não fiques zangado, Deixa-me ver, por favor, A carta que tens ao lado, Da carta do meu amor. Maria da Graça foi uma atriz e cantora portuguesa. Entrou para a emissora nacional em 1939, dando início à sua carreira. Em 12 de junho de 1946, Participou na festa da rádio realizada no Coliseu do Porto. Fez três filmes, todos na década de 40. Vamos ouvi-la em Varinas de Portugal, Um disco de 1949. O Parque são ligeiras, airosas, Fazes dor de ronda, Deixadas para o mar, Vão as varinas correndo, Num vai e vem sem descansar. A cidade lá atrás, Leve-nos por céu, Sem para a fragoar. Quem compra a bela sardinha, É vivinha, A saltar. Ó linda vareira, De andar requebrado, Vendendo peixe, Por essa Lisboa, Bem apertoado. Varinas jeitosas, Tua gentileza, Já todos conhecem, Que és bem portuguesa, Ó linda vareira, De andar requebrado, Vendendo peixe, Por essa Lisboa, Bem apertoado. Varinas jeitosas, Tua gentileza, Já todos conhecem, Todo mundo sabe, Que és bem portuguesa, A cobrir o lente, A Beleza de Ronde, O Vendendo peixe, Que és bem portuguesa, De andar requebrado, Vendendo peixe, Que és bem portuguesa, A brilhar-te por sã. És a pura caixeta, Que passa a alegria Pela capitai, És o orgulho da raça, Dei-te-te-togar. Amém. Amém. Amém.